Se liga na dica de gestão. Agora o cérebro vai travar em dois segundos. O que é CMV? Cri, cri, cri. Ah, eu já ouvi tudo nessa vida. Pouca gente sabe realmente o que é CMV. Presta atenção, presta atenção. Custo de mercadoria vendida. Pois é, é o quanto custa a mercadoria que você vendeu. No caso de bares e restaurantes e negócios da gastronomia, nós estamos falando de pratos, de drinks, vinhos, produções culinárias. Quando eu vendo um prato, eu estou usando um tanto de mercadoria naquela produção. Ela entrou no estoque, foi para a produção, foi manipulada, passou por cocção ou por transformação, virou comida e foi vendida. Para saber o quanto custou aquele prato, eu preciso de dois indicadores. Do mesmo índice, o CMV teórico e também chamado de CMV ideal e o CMV real. E qual é a diferença entre eles? Pois é, o CMV teórico ou ideal é dado pela ficha técnica e o CMV real é encontrado através da sua contagem de estoque. É a diferença entre o seu estoque inicial e o seu estoque final. Ou seja, a partir do seu consumo real de mercadoria. Agora, você já sabe o que é CMV, né? Ainda tem dúvidas sobre o que é CMV e o que é CMV real e teórico? Se liga nessa tabelinha. Se liga na gestão do seu negócio. Seu sucesso depende disso.